A campanha de Jair Bolsonaro vai ampliar a participação dele em eventos evangélicos via internet. A estratégia foi definida pelo comando de campanha. Quem tem as informações para a gente agora ao vivo é o repórter Luiz Turati. Luiz. O lançamento oficial da campanha de Bolsonaro aconteceu no Rio de Janeiro, onde ele construiu boa parte da sua base eleitoral enquanto ainda era deputado. O evento contou com a presença de cerca de 10 mil pessoas. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, que a princípio não ia discursar, falou por 12 minutos e disse que Bolsonaro é o enviado de Deus para livrar o Brasil do mal. Acompanhe. E graças a Deus, Deus tem dado sabedoria, Deus tem dado discernimento. Gente, eu tenho falado de Deus porque é o nosso pilar e sem ele nós não somos nada. Eu sempre falo para ele, eu sempre oro, toda terça-feira no gabinete dele quando ele vai embora. Quando o planalto se fecha, eu entro com os meus intercessores e eu oro na cadeira dele. E eu declaro todos os dias, Jair Messias Bolsonaro, ser forte e corajoso. Não temas, não temas, ele é um escolhido de Deus. Ele é um escolhido de Deus. Já Bolsonaro usou a palavra para reafirmar suas críticas ao Poder Judiciário. Vamos ouvir. O atual presidente e agora também candidato aproveitou o momento para convocar novas manifestações no dia 7 de setembro. Acompanhe. Nós somos a maioria. Nós somos do bem. Nós temos disposição para lutar pela nossa liberdade e pela nossa pátria. Convoco todos vocês agora para que todo mundo, no 7 de setembro, vá às ruas pela última vez. Vamos às ruas pela última vez. O candidato a vice-presidente, general Braga Neto, esteve presente no evento e foi elogiado por Bolsonaro, que disse que o vice não pode conspirar contra o governo. O presidente da Câmara, Arthur Lira, e o senador, Fernando Collor, também estiveram presentes no palco com Bolsonaro. Inclusive, Bolsonaro voltou a elogiar Lira. Por outro lado, o evento também teve ausências de nomes considerados importantes para a campanha-reeleição de Bolsonaro. Entre eles, os filhos do presidente Carlos e Eduardo Bolsonaro, que estão em viagem aos Estados Unidos. O presidente do Republicanos, partido que integra a aliança de Bolsonaro ao Palácio do Planalto, também esteve ausente no evento, assim como os generais Augusto Heleno e Luiz Eduardo Ramos, que estiveram ao lado de Bolsonaro durante a sua campanha em 2000.